Oi pessoal, eu estou de volta com as dicas da nossa agenda cultural. E esse final de semana promete ser bastante movimentado, não só em Poços de Caldas, mas também em cidades da região. É só escolher um programa e partir o diversão. Neste sábado tem Arraiano justo no terraço com o trio de gala. Neste final de semana também acontece a noite flashback com dois artistas dos anos 80. A Casa Geraldo, a pedida é a festa do queijo e do vinho. Quem anima a noite é a banda Vinyl Retrô. Zé Alexandre comanda a noite de sábado no Recantico em Caldas. Neste final de semana também acontece a nona comemoração de criação do VW Brasília. No evento serão realizados shows, sorteios de brindes e o tradicional mercado de pulgas. No domingo você pode curtir a apresentação teatral Eta Fuminho Bão, com Paulo Pioli e Miguelzinho. E a estreia nas telonas neste final de semana é para quem curte filme de terror. Quem traz mais informações para a gente é o Pedro Magalhães. A dica de filme desta semana é o filme Os Estranhos Caçada Noturna. Seguindo os acontecimentos do primeiro filme, uma nova família receberá a terrível visita de três psicopatas que tem como único objetivo transformar suas vidas em um inferno na terra. Os Estranhos Caçada Noturna tem classificação indicativa de 16 anos e está em cartaz nos dois cinemas da cidade. A agenda cultural vai chegando ao fim. Um ótimo final de semana para todos. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto